Fala galera, aqui quem fala é o Eli Países, e hoje terá o primeiro jogo do grupo e da Copa dos Inscritos. Quem vai jogar hoje vai ser o Gil do BGOFC e o da Lucas RDF, que foi o vice-campeão da Copa dos Inscritos 2023. Agora vamos começar o jogo. Então galera, esse foi o jogo e a tabela ficou assim. Tchau galera, até o próximo jogo.